Bom dia meus seguidores, bom dia meus amigos, bom dia meus amores, bom dia! Hoje é o dia que o senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Amadas, hoje eu consegui fazer um suquinho logo cedinho para estetose ou gordura no fígado. Eu fui diagnosticada há uns anos atrás com gordura no fígado tipo 1. Pouca gordura, né? Eu tomei bastante medicamentos e certamente esses medicamentos provocaram essa gordura no fígado. Então, para que você tenha uma saúde boa no fígado, precisa praticar exercícios físicos, né? Caminhadas, eu faço longas caminhadas, eu sou adepta de caminhada, sou viciada a fim de dar uma encaminhada. Esse dia da quarentena eu estou aqui parada, pré-ocupada com a minha falta de atividade física. Então, estou preparando meus suquinhos para melhorar a minha saúde hepática. Então, o que pode causar gorduras no fígado? Excesso de calorias, comidas multicalóricas, falta de atividades, né? Você pode ficar também com problemas de coração devido à gordura acumulada no abdômen, né? Pode causar diabetes e você pode desenvolver uma cirrose sem nunca ter tomado uma gota de álcool. Tem pessoas que estão com dorzinha de cabeça, ao invés de procurar um remédio natural, vai logo para um analgésico. Está com dorzinha na coluna, vai logo para o antiflamatório. Esses remédios geralmente causam problemas no fígado. Então, quem já tem uma tendência natural a ter esteatose ou gordura no fígado, melhor evitar, né? Melhor evitar porque a gente evita essas coisas mesmo, né? A gente evita doenças com a natureza porque Deus fez tudo perfeito. Deus não fez nada imperfeito. Tudo perfeito, tudo é perfeito. A natureza nos cura, amém? Então, para hoje eu tenho esse videozinho aqui ensinando a vocês como tratar o fígado. Como tratar o fígado, como ter uma vida saudável, uma saúde boa, sem muitos remédios. Olha, eu usei aqui nesse suquinho folhas de limão, ou suco de limão, desculpa, suco de limão. Um limão espremido aqui porque eu espremo manualmente, ó. Eu não passo no fígado não, eu espremo aqui porque eu acho que fica bem mais saudável. Ó, meu espremidorzinho manual. Espremi uma laranja grande, uma laranja grande, laranja grande. que eu vou tomar agora e bati com suco de meia laranja, hortelã, hortelã, bati no ficador. Às vezes eu faço um chazinho, mas eu bati no ficador hoje, porque eu quero suquinho geladinho. Então, e aqui eu vou colocar uma pedrinha de gelo para ficar super, super geladinho e gostoso. Mas quem quiser fazer um litro, faça o seguinte, coloca um litro de água bem geladinha, um masto de hortelã, um meio copo de limão espremido, suco de limão espremido e um meio copo de suco de laranja espremido. E aí você toma três vezes por dia. Eu fiz essa porçãozinha aqui, porque eu vou tomar agora. Meio dia eu faço outra e à noite eu faço outro. Eu tenho um tempo para isso, né? Estou em casa, então, nessa quarentena, eu posso fazer meu suquinho por porção. Porque assim eles não perdem as vitaminas. Principalmente a vitamina C, que é volátil, né? Então, vamos lá, vamos fazer suquinho, vamos cuidar de nossa saúde para que possamos ter uma vida saudável e sem gordura no fígado. Evitar, gente, a bebida, as comidas processadas, industrializadas, açúcar, farinhas, carboidratos. Coma com moderação. Você pode comer de tudo um pouco sem exagerar, não é? E cuidar de sua saúde, é tão fácil cuidar de saúde, é muito fácil. É só você cultivar algumas coisinhas, algumas ervinhas e se alimentar corretamente. Viu? Então, vou repetir para vocês aqui, repetindo. Suco de um limão, suco de uma laranja. Uma laranja para bater no liquidificador com a hortelã. Eu espreio a laranja, coloco as folhinhas da hortelã no liquidificador, daí eu bato, couro, tá coadinho aqui, ó, couro, coado. E aqui está meu suquinho, nosso suquinho. Vamos tomar um pouquinho para ver se está gostoso. Gente, delicioso. Além de tratar o seu filho, ele é uma delícia, delicioso mesmo, amigos. Então, amados, eu sou Cleusa e amo a natureza. As bênçãos do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Vamos com o nosso suquinho pela manhã, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos? Então, hortelã, laranja e limão para combater e tratar gorduras no fígado. Bom dia, meus amores. Eu sou Cleusa e amo a natureza. Bom dia! Bom dia! Tchau! Tchau! Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tomar meu suquinho aqui, porque... Hum, está gostoso demais, viu? Se vocês quiserem, eu faço mais um pouco. Tchau, 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 tchau Obrigado.